nas noites de segunda-feira para nosso bate-papo, nosso tira dúvidas sobre direito penal. Mas primeiro, nós estamos aqui, é claro, e eu quero que você, como segue o nosso canal, continue seguindo, curtindo aí, vá lá no sininho para receber as notificações. Você que não segue o canal mais direito, vá lá, coloca, se inscreva no canal, vem cá, ative as notificações no sininho, porque é muito importante esse contato de vocês para nós, para mantermos e estabelecermos essa conexão nossa aqui e sempre, sempre atendendo com um bom e melhor argumento para esclarecer suas dúvidas. Vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta. Um internauta mandou para nós e falou assim, e aí, estou vendo todo momento nos noticiários algo relativo à prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? O que significa essa prisão em flagrante? Eu posso ser preso em flagrante? Posso prender em flagrante? E o internauta ficou com essa dúvida e nos mandou aqui nos comentários abaixo, na nossa última live. Então, a primeira pergunta que fica para nós. O que é prisão em flagrante? E quando nós falamos em flagrância, nós temos que remeter aquilo que está acontecendo, ou que acabou de acontecer, ou que logo após o cometimento daquilo que aconteceu, é presumido uma prisão em flagrante. É determinado ali a voz de prisão em flagrante. Digamos que determinada pessoa acaba de cometer um delito, aquilo que é instituído no Código Penal ou na legislação extravagante, que aquilo dali é um ato, é um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, é um crime. Aquela pessoa comete um delito ali, está cometendo um delito, ele está ali fazendo o ato. E esse ato que ele está fazendo, ele pode sofrer a voz de prisão ali, tanto por uma autoridade policial, quanto por uma... qualquer pessoa pode dar a voz de prisão. Isso aí já é lei, configura para nós, dentro do Código de Processo Penal, em que qualquer pessoa pode, vindo a outra, cometer crime ali, decretar ali e dar a voz de prisão em flagrante delito. Ou seja, para começarmos a responder, o flagrante delito é aquela, pessoal, aquela prisão que nós vamos dar quando a pessoa está cometendo o delito, acaba de cometer o delito, ou até então está sendo perseguido ali, e ele acabou de cometer o delito, está sendo perseguido ali, pela autoridade policial ali, e é preso logo após o cometimento do delito. Bem como, logo após, pode ser que ele esteja com fruto daquele delito, ou o proveito que ele tirou daquele crime que ele acabara de cometer, está com ele ali, então pode ser determinado naquele momento, exato, a voz de prisão em flagrante delito. E o flagrante delito tem essa palavra flagrância, vem de fogo, aquilo que está quente, que está próximo ali do ato criminoso. Então, para nós fixarmos aqui e responder a esse internauta curioso, ali cheio de dúvidas, que ele trouxe essas dúvidas para nós, o que é prisão em flagrante delito? A prisão em flagrante delito é aquela qual acabou de acontecer o crime, ou até mesmo ele está acontecendo, ou que, após o cometimento do delito, a pessoa está em perseguição ou é encontrada com proveito daquele crime que acabara de acontecer. Então, temos essa questão que foi respondida para vossas senhorias. O que é prisão em flagrante delito? E olha, eu disse para vocês que qualquer pessoa pode decretar a voz de prisão em flagrante delito. E quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Qualquer pessoa vendo ali acontecer o fato delituoso, que é crime, pode falar, ó, o senhor está preso em flagrante delito, eu vou te prender e dar a voz de prisão em flagrante delito e chamar a autoridade policial. O telefone, ó, autoridade policial, acabei de verificar que determinada pessoa cometendo um delito, estou chamando o senhor para vir aqui para efetuar a prisão da determinada pessoa, daquele ali ser que acabou de transgredir, ultrapassar os limites da lei, e faça-se ali a autoridade policial presente. E a autoridade policial vai lá, vai colher ali no ato criminoso ali, a pessoa vai recolher, vai levar lá para o batalhão de polícia militar, vai ser lavrado um boletim de ocorrência, depois vai ser levado ainda à delegacia de polícia civil, para que na delegacia de polícia civil possa ser ali tomado todo o auto de prisão em flagrante delito, ouvido vítima, se tiver vítima, ouvido o condutor, o conduzido, para prestar aquelas declarações, ali ele podendo também ficar calado, que ele é o suspeito, ele pode ficar calado, ele tem o direito constitucional de ficar calado. Mas, vossas senhorias, digo sempre a vocês, quando eu falo que qualquer cidadão pode estar fazendo isso, é que qualquer cidadão realmente pode estar fazendo, só que a palavra, o verbo utilizado é poder, e esse verbo poder é facultativo, pode eu ou não dar a voz de prisão ali, porque eu posso ficar com receio daquela pessoa que está ali cometendo um delito tentar algo contra a minha integridade física ou contra a minha integridade psicológica. Então, nesse sentido, eu tenho a faculdade de dar voz de prisão àquela pessoa que acabaram de cometer o delito ou está cometendo o delito ali. Contudo, as autoridades policiais não têm essa faculdade, eles têm que determinar a prisão em flagrante de delito ou quando verificada, eles não têm escolha, eles têm ali a obrigação, é ato vinculado. Então, eles têm que realizar a prisão quando ali verifica-se ali os requisitos da prisão em flagrante e essa prisão em flagrante tem que ser ali realizada naquele momento. Ou seja, a pessoa está cometendo o crime ou acabaram de cometer o crime, é presa ali após uma perseguição ou é presa ali, é encontrada com os proveitos daquele crime, ou seja, com o material daquele crime. Imagina se fosse um roubo de joias. A pessoa foi lá, roubou, subtraiu mediante violência ou grave ameaça de determinada pessoa e aí ele é encontrado depois com o material lá com as joias e isso ou através de uma perseguição ou teve notícias que ele estava naquele local com aquela joia, então será determinada a sua prisão em flagrante. Então, essa é a prisão em flagrante, delito, pessoal. Então, essa é a primeira pergunta que nós fizemos e respondemos aqui. Ali uma conexão com o primeiro tema. Eu disse a vocês ali sobre a prisão em flagrante na primeira pergunta. A segunda pergunta, depois de alguns acontecimentos aí, o pessoal está assim... E aí, Canal Mais Direito, me responda. Eu tenho direito à fiança quando comenta um crime? O que é fiança?